Olá, bem-vindo a Cabo Verde Magazine, edição PS, quarta-feira. Tu fica com o resumo de notícias que se marca dia de hoje, com o destaque para a sessão parlamentar. Primeiro sessão ordinário de junho, arranca esse para amanhã com o debate sobre infraestruturas, ordenamento de território e habitação, na sua intervenção inicial, ministra Eunício Silva fazia uma viagem em Acheuária sobre setutela, para destaque em investimentos feito e em curso com especial atenção à questão de infraestruturas, rodoviários e habitação. A reação PICV acusa governo de retórica, arrogância e de fugir sem responsabilidade. Deputada Rosa Rocha apontou um alegado falhanço no setor de habitação, má escolha de local e construção de Porto de Maio, opção que custa R$ 2,2 milhões de conto a país, para além da ausência de anunciado plano estratégico de infraestruturas, sistematicamente adiado. Passíveis MPDRs apostas na habitação com digno, desencravamento de localidades, infraestruturação, recolificação e acessibilidade. Deputado José Eduardo Moreno da Voz a Posicionamento de Partido, que sustenta o governo e efrisa a realização de obras com impacto na vida de pessoas. Já o CID exige cumprimento de promessas eleitoral e crítica ao aumento de casas de Tamborna São Vicente, de moradia sem água domiciliar e outros problemas em termos de infraestruturas. Na hora em caso de Porto de Maio, o deputado Antônio Monteiro pediu humildade à ministra Unice Silva para aceitar críticas e melhorar desempenho de executivo no tocante à infraestrutura. Ministra de Defesa, Janine Lelis, fraxta fora de questão de Chacaí, Serviço Militar Obrigatório. Janine Lelis, que papina o programa Ponto por Ponto, desta terça-feira, onde ele aborda também desafios de coesão territorial sobre se tutela e a sublinha a importância de novo Estatuto de Municípios para a estratégia de descentralização. Mais um mês, bem-vindo. Trabalhadores de bombeiros de Santa Catarina de Santiago são de greve a partir de hoje e para tempo indeterminado. E esta pedir que a Câmara Municipal cumprir com seu compromisso no que diz respeito a direito de trabalhadores. Greve só de ser apoiado para a CIAC, San Gilberto Lima afirma que caso estava a ser levado a tribunal para que a idilidade cria melhor condições de trabalho à classe de bombeiros municipal. Bombeiros de Santa Catarina está gritando a palavra de ordem como no creme dos direitos. E essa faz seus vozes ser ouvido frente de Câmara Municipal. Não tem leis no Cabo Verde de bombeiros que sempre têm estado no lixo. Não teve um decreto, uma lei que era de 63 barra de 83. Depois não tem um 61 barra de 2 mil e vivos. Que tudo isso daí ali é um lei que botaram tanto na lixo. E cá está a ser 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 o uso dele. E bombeiros, sendo um classe profissional, então a pessoa se tem que ignorar simplesmente câmaras municipais. De tudo um pouco. Desde não cumprimento de acordos, falta de materiais de proteção, falta de materiais de trabalhos apropriados, falta de indumentária completa, falta de dinheiro para recompor a alimentação de bombeiros, falta de caminhões de água para bombeiros poderem fazer-se esse trabalho, falta de botas, indumentárias, luvas, máscaras, portanto, de tudo um pouco. O que tem sido melhorar um pouco é o aspecto salarial, gradualmente, mas compondo os subsídios, porque até ainda bombeiros recebem 23 contos mensais. Hora que notou hoje, uma classe profissional de alto nível, classe especial, ganha um valor de 23 contos mensais e de facto é muito pouco. Gilberto Limat assegura que Sindicato de Indústria Geral de Alimentação, Construção Civil e Serviços apoia greve para tempo indeterminado, apesar de consequências que classe pode assumir. Se tiver rosto humano, como é evidente, para resolver esse problema de bombeiros o mais rapidamente possível. Lá está. Está fazendo um trabalho que nós, os outros funcionários, nunca está fazendo. Então não tem que dar respeito. Merece um tratamento digno, um salário digno e também com trabalho, infelizmente, por causa da própria Câmara Municipal, que se zela para resolver esse problema. E nós, enquanto dirigentes sindicais, enquanto seis representantes, não temos que apoiar-se incondicionalmente nessa luta, até que alguém de boa vontade chinta com essa para resolver esse problema. Estou contando com greve em Santa Catarina e o bombeiro está fazendo um sacrifício maior, não é? Já não sabe a consequência de greve, mas a Câmara Municipal de Santa Catarina ainda nunca me interpõe uma ação no tribunal. Mas não está pensando, não deve, sim, no caso do tribunal, porque mesmo o tribunal, respeitando o tribunal, não é? Respetando a separação de poderes, não é? Mas eu não fazia uma greve por tempo determinado e que acaba também para dar resposta, não é? Tantas promessas, não acaba por não suspender a greve e continua, porque era a mesma situação de morosidade extrema e já agora com o novo PCFR, coisa se complica ainda. Trabalhador Serecha sabe que esse problema está de cor desde 2015 e desde vezes esta flamia se crê que o problema será resolvido o mais breve possível. Que tem condições de trabalho, viatura tudo obsoleto, material tudo obsoleto, nesse momento nunca tem de mangueira. A gente já não teve dois incêndios, não fica mesmo comprometido com mangueira porque não tem apenas dois lances de mangueira só. Mori que não está a combater dois incêndios com dois lances de mangueira. É triste propriamente. Lá, no viatura lá, tudo estragado, caminhão, dois caminhões lá parados. Que está trabalhando para morir de peça. E ainda se fala, na direção de trabalho, é que marca de peça, de carro de farmácia, Toyota, eles perguntaram se na carro verde inteiro se escatasse a peça de Toyota, eles foi na carro. Então, é falta de atenção. Não há de sentir uma bolacha fora de pacote. Não está fazendo isso ali, mas nós também, nós é filhos de Santa Catarina. O bombeiro está a salvar a vida. Porque a vida que tem preço de nos salvar a ex-papelamente, o próprio presidente, de nos socorrer. Então, por isso, tem que estar na nossa condição de respeito dos direitos. Dimentica de obter os direitos, de ali nunca está a sair. De ali nunca está a sair. Não está a salvar a vida. Não está a proteger a vida. Não está a continuar a estar bem ali. Tente que obter os direitos. Tem que cumprir. Para o presidente de Câmara, cumprir o decreto de 2020. Para o presidente de Câmara, cumprir o que é prometendo. Para cumprir tudo, para dar a nossa bota, para dar a nossa matéria de trabalho. Para pôr o nosso carro operacional. Imagina, toda a Câmara de Santiago Norte, inclusive de Santiago Sul, que é na casa de Praia, está conseguindo protocolo para bombeiros. Ali é o bombeiro Serafale, com equipamento. Bombeiros de Praia, recentemente, ambulância. Bombeiro de Santa Cruz, a mesma coisa. Bombeiro Serafale, reafirma respeito para a corporação. E essa sobrinha, menos atascente e discriminado, em relação a fiscais municipais, que nas alturas até frequentam a formação na praia, enquanto bombeiros municipais, sem condições de trabalho. Você é responsável. Você é responsável. Você é humilde. Você é humilde. Você é sim humano. Você é humilde. E na ilha de Santo Antão, a ilha de Santo Antão, acolheu hoje, Atos Central do Dia Internacional de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil. Um ato que foi presidido por a secretária de Estado de Inclusão Social, Lídia Lima, que avançou que o governo se trabalha num plano de ação no sentido de combater esmal na Cabo Verde. Centro Agrícola de Afonso Mertina Ribeira Grande foi palco de Atos Central do Dia Internacional de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil, promovido para ICA e parceiros. Presidente do Instituto Cavardiano de Criança e de Adolescentes, Aida Freitas, explica à moto quem que escolhia-se em Tonton para realizar-se atividade. Tem a ver com o fato de que, e não só o estudo do INE realizado recentemente e que foi apresentado em fevereiro deste ano, levanta algumas preocupações, sobretudo, em relação às zonas rurais. Portanto, isto está mesmo cientificamente provado a nível mundial, que há uma predisposição maior para, nos ambientes rurais, as crianças terem mais afetadas por esta questão do trabalho infantil. Segundo Aida Freitas, na Cabo Verde praticamente ande existir crianças na situação de trabalho formal. E sim, crianças é que de trabalhar para a produção e sustento de suas próprias famílias, onde é que poder tem alguma atividade é que te põe em causa seu desenvolvimento físico e mental. Daí que, nas suas palavras, é preciso trabalhar essa questão de sensibilização e mudança de mentalidade. Em Cabo Verde, a realidade não é muito diferente. Nós, praticamente, não temos crianças em situação de trabalho formal, ou seja, crianças que sejam a trabalhar nas empresas. Nós temos, sobretudo, crianças que trabalham para a produção e sustento da própria família e, sobretudo, atividades informais, portanto, como a venda, trabalhos domésticos, a pesca e o trabalho agrícola, onde, dentro dessas atividades, portanto, existem fatores de risco que podem pôr em causa o desenvolvimento físico e mental das crianças. Nós, neste momento, estamos a trabalhar, sobretudo, no processo de sensibilização e de mudança de mentalidades, porque entendemos que a questão da fiscalização em si, portanto, nós não temos aqui situações de trabalho formal e que impliquem um trabalho de inspeção permanente, mas, em termos do trabalho de mudar a mentalidade, de mudar a nossa cultura, há muito ainda para ser feito. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque é preciso reunirmos todas as forças vivas, portanto, das sociedades, e, nomeadamente, neste caso, daqui desta ilha, para que as pessoas possam perceber que, realmente, é urgente mudarmos esta prática, porque tem consequências, compromete vários direitos da criança, nomeadamente, portanto, o direito a ir à escola, a questão, portanto, da saúde, o desenvolvimento físico e mental. Então, temos que perceber que, é claro que as crianças devem colaborar, isto faz parte, portanto, da sua educação, da sua formação, portanto, enquanto cidadão. Há determinadas tarefas que devem fazer e que é extremamente importante, mas temos que ter noção, portanto, da sua condição de criança ou adolescente para prevenir, portanto, ocorrências destas situações. Secretária de Estado de Inclusão Social, Lídia Lima, está a segurar que o Governo está atento à situação e que ele está a trabalhar para combater trabalho infantil na Cabo Verde. O Governo está atento, o Governo está a trabalhar com um conjunto de instrumentos legais que foram desenvolvidos, aperfeiçoados, que foram adotados também das convenções internacionais nesta matéria, no sentido de garantirmos uma maior proteção das nossas crianças em Cabo Verde, relativamente a todo o tipo de exploração. E é neste sentido que, perante o trabalho infantil, nós temos que trabalhar fortemente com as medidas já em ação, nomeadamente um plano de ação que está sendo desenvolvido entre a OIT, o ICA e a Inspeção Geral do Trabalho, no sentido de combatermos esse fenómeno em Cabo Verde. Não queremos que as nossas crianças não tenham um desenvolvimento, um crescimento saudável, um crescimento onde possam aproveitar as oportunidades da educação para desenvolverem as suas capacidades e terem um futuro brilhante. Queremos, sim, que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades, que aproveitem os recursos disponibilizados pelo Estado, que aproveitem o sistema educativo que o Estado de Cabo Verde tem estado a desenvolver, no sentido de garantir um futuro melhor para as nossas crianças e uma maior educação. Comparativamente à ONU de 2012, um novo estudo, que ainda está sem concluir, tite apontar por diminuição de casos de trabalho infantil na Cabo Verde. No entanto, de acordo com esta instituição, é preciso continuar a queixação da sensibilização para poder acabar de um vez com esse fenómeno. Um pouco para todo o país, esse data-se a ser sinalado, ali na cidade de Praia, ele fica marcado com a Operação Stop e na Tchau Pontos para sensibilizar pessoas e sociedade e mobilizar-se contra o trabalho infantil. Para ajudar a escola, para não ganhar dinheiro e também para não ajudar contra tudo violência, para nos proteger. É a partir de crianças que não tem que estar abraçadas para não... para não ter melhores caminhos, para... para a mãe, através de crianças que não também conseguem ter uma sociedade melhor. Para a criança, dinheiro, para ajudar, para a escola, falar com a família. A gente entende que deve ser feito com mais regularidade. Além de ser pontualmente, podia acontecer com muito mais regularidade e tudo ponto de território nacional envolvendo tudo escola e tudo instituição que está lida com problemática de infância. Imagens de Operação Stop que junta a ICA, a Delegação Escolar de Praia e a Polícia Nacional para que consciencialize a pessoa sobre a importância de proteção de crianças e adolescentes contra trabalho infantil. Estatísticas de Ineta mostra uma cerca de 4.900 menores, 4,12% de crianças cabo-verdianos entre 5 e 17 anos está afetado para trabalho infantil. A volta dessa problemática que tem crescido e tem que chamar atenção não só de entidades governamentais, instituições de ANG e sociedade civil como forma de informar pessoas a proteger crianças. Andar, tem que levar, também levar a condição, essa tem que ligar a questão cultural, sobretudo, tem uma área que tem maior número de crianças de crianças infantil que é esse setor na zona rural, na trabalho agrícola, que se ligar à cultura, à modo de vida de povos calverdianos. e que tem trabalhado duramente em parcerias com não só escolas, associações comunitárias e entre as ANG. Crianças, estamos a mais estar cientes de que as consequências que o trabalho infantil provoca, daí, esta pede um junto a mão de todo alguém que é para proteger-se contra todo tipo de violência. Está em polícia, muitos meninos, mais pequenos, grandes, estavam trabalhando na oficina, por ir à bancada, está em muitos meninos na rua, para pedir dinheiro, em vez de que condutores ou outras pessoas podem dar dinheiro. É pouco que estão comprando comida para morrer, estão comprando coisas para os vícios, que eles têm. Aquele dinheiro que estão tomando alguém, eles podem até comprar comida para comer mais, podem comprar droga, podem comprar bebida, para fazer as malas. Não está, chama aquela coisa que é correta para morrer com alguém que tem de ouvir para frente para ficar na cascosa lá e é capaz de servir para valer pena mais. Recentemente, o governo anuncia que a CETA pretende aumentar a idade para que as adolescentes que estão por fazer pequenas atividades, onde está passando a ser de 15 para 16 anos, com o objetivo de garantir que crianças também tenham mais tempo para a estoura e desenvolvem antes de entrar no mercado de trabalho. Atualmente, cerca de 160 milhões de crianças no mundo inteiro estão envolvidos em algum tipo de trabalho, sendo que mais de 90% deste hotel está concentrado na região de cima África, Ásia e Pacífico. Nas Américas, aproximadamente 11 milhões de menores trabalham abaixo de idade mínimo permitido. A São Vicente e também o Instituto Cavardeano de Crianças e Adolescentes têm parceria com a Polícia Nacional fazer a operação STOP, denominada Não Dar Dinheiro às Crianças e campanha Stop Trabalho Infantil. É uma sensibilização que é de correr nas ruas do Centro Histórico de Mindelo. Pelo manhã de quarta-feira, com a operação STOP diferente nas ruas de cidade de Mindelo, corre para a Polícia Nacional com mensagem concreta para a Sota para o adolescente para ninguém dar dinheiro para crianças na rua. Onde já não abordagem se você se morar de dinheiro na rua muito de vida de casa sair de escola só ficar de dinheiro na rua pensando a gente não sei o que é para apelar as características de demais de casa. De vez em quando na porta de mini-mercado de outro lugar a gente tem situação lamentável não vou ficar pensando às vezes é triste mas se vou dar dinheiro vou te incentivar outras coisas também por isso que é de ver de dinheiro assim E qual é a responsabilidade de pais encarregados de educação também sobre os seus filhos e menores e acompanhar a educação acompanhar a estado de perto e apoiar No outro ponto de cidade de Mindelo a mensagem levote para Ica foi de eliminação do trabalho infantil Eu vim trabalhar para o Instituto de Crianças e Adolescentes para trabalhar para defender crianças Então o que é de fazer que é uma campanha de sensibilizar pessoas que as crianças devem estar na escola E você Toteca por onde meninos se julgarem na escola Sim meninos se julgarem na escola e aprender para poder ser um homem de manhã ou um homem de dia E não te vender na rua Durante a campanha de Stop Trabalho Infantil e a operação Stop de não dar dinheiro para criança Algumas pessoas recebem mensagem que desconfiança segundo Ica No geral a tendência é esquivar um pouco porque se tem uma cozinha de vergonha principalmente que as pessoas botam para saber que estão vindo a fazer isso e nossa tarefa é tentar forçar aquela pessoa porque não se vê nem assim que ela funciona Então por exemplo criança não precisa uma primeira abordagem não tem mais ou menos que esse ponto focal onde é que não se vê mais ou menos que isso só é que parece que está terminando Outro dia não se torna bem sensibilizar depois não se torna bem outra vez naquele sentido de cada vez passar aquela mensagem de uma forma mais com menos resistência possível E já são este enquadrar no Dia Mundial contra Trabalho Infantil que assina a lote a hoje e no junho mês de criança Gostinho de Tavate Santa Cruz onde pescadores e peixeiras passaram a contar com nova unidade de produção de gelo que deve garantir cerca de 1 tonelada para dia e que é abastecido para energia de 118 painéis solar instalado na caixa de Pedra Badicho Este é um investimento que conta com financiamento de Fundo Autónomo de Desenvolvimento e Segurança de Transporte Marítimo Interilhas e de Cooperação Japonês A nova fábrica de produção de gelo de Santa Cruz tem integra 12 máquinas e 118 painéis solares que foi instalado na caixa de pesca de Pedra Badicho e que também permite reduzir cerca de 80% de custos de produção de energia e está bem garante cerca de 1 tonelada de gelo para conservação diária de pescado Ministro do Mar Abrão Vicente que presidiado de inauguração afirma mais investimentos na Santa Cruz também reflete na melhoria de condições de trabalho de pescadores e peixeiras de toda a região de Santiago Norte Aquela fábrica ali é importante não só para Santa Cruz para tudo Santiago Norte e mesmo para a praia a hora que tem falta lá portanto aquilo que ainda foi ali é para não valorizar trabalhos que não tem certa fase em conjunto em cooperação exatamente para não facilitar a vida de quem é que quer investir no setor de pesca mas é que tem um problema de gelo também ocupa agora de outros problemas que Santa Cruz tem o cuiro agora é de estica como por rede de fábrica de conserva de ligação com maio de outras coisas que não tem Abraão Vicente Abraão Vicente ainda anuncia que em breve município Santa Cruz também tem uma ligação marítima diária com a ilha de maio e ainda tem investimento privado como parte de solução luta nesse momento minha equipe não se trabalha para ter uma ligação direta Santa Cruz maio tudo dia não se trabalha com um empresário em cima ele traz gelo já não tem um empresário que já cumpre um barco com intenção de me ligar maio Santa Cruz diretamente tudo dia luta traz um parte de tráfego de passageiros para Santa Cruz, que facilita produtos agrícolas, que também facilita o aumento do volume de oferta de peixe a partir de Santa Cruz. A autarca santacruzense Carlos Silva está orgulha de que os ganhos alcançados no município, no setor de pesca e de pequenas indústrias, Ieta Flama, se equipa, se tem empenhado na Transforma Santa Cruz, não um conselho capaz de produzir e abastecer outros mercados a nível de país e no estrangeiro. Os tempos atrás, o maior problema de pescadores e de peixeiras era a falta de gelo. Não tinha zero quilo de gelo. Era necessário uma praia. Mas hoje não tem, na Santa Cruz, capacidade para 21 toneladas de gelo por dia, se não para todo o sistema que funciona. A nossa ambição é que o nosso peixe de pesca, pequeno de dimensão, mas que é grande de significado, não quer que seja uma referência a nível nacional. Francisco Veiga, presidente da Associação de Piscadores de Santa Cruz, afirma uma instalação de painel solar na unidade de produção de gelo. A firma, uma instalação de painel solar e unidade de produção de gelo também traz vantagens, reduzindo custos e garantindo assiduamente energia, que antes era de que esse maior problema. Aquele painel solar ali, eu sabia, o painel solar ali também dá mais vida àquela fábrica de gelo ali. Onde que, tudo nós não sabemos, mas aquela fábrica de gelo ali no início, ele tinha que ter um constrangimento com um custo muito elevado a nível mensal, com questão de energia, mas a partir do momento que eu não instala aquele painel ali, então, redução de gastos mensais. Esse fábrico inaugurado foi financiado parcialmente para a cooperação japonesa e está orçado em cerca de 15 mil contos. Na final de ato de inauguração, foi entregado também cartão de identificação de atores do mar. O senhor doutor é um salto de Tessa Nicolau, onde é enquadrado no programa de valorização de aldeias turístico e rural, localidade de Mofina, na Vale de Ribeira Brava, que conta com via de acesso ao projeto e uma reivindicação antiga de moradores de que localidade. Na âmbito do programa de valorização de aldeias turísticas e rurais, dito a ser executado obras de acessibilidade na zona de Mofina, município de Ribeira Brava, projeto que, segundo o presidente José Martins, dito a bem valorizar potencialidades da zona. Acredito hoje que é um dia de muita felicidade, sobretudo para a população de Mofina, que sempre acredita, e hoje, de facto, isto é a realidade de conseguir ter uma acessibilidade para as localidades, que têm várias potencialidades. E nas bases, potencialidades dessa localidade, e acreditando que não podia fazer sempre melhor, que juntamente com o governo de Cabo Verde, foi projetada essa localidade também, no quadro do projeto de aldeias turísticas rurais e ambientais. Daí que a acessibilidade foi contemplada, através do financiamento do Fundo de Turismo, mas também do Fundo de Ambiente, e em parceria com a Câmara Municipal, que entra diante daquilo que eram as prioridades, no quadro de uma governança participativa, onde a população local elege a acessibilidade, por várias razões. Primeiro, por questão de saúde e acesso mais rápido a serviços de saúde. Outra, também, facilitando os documentos dos produtos, de modo que tem ali uma zona potencial agrícola, tanto de rica de aí como de sequeiro, e que, com esse projeto, podem fazer com que eles tenham mais acessibilidades, com comunicação mais fácil, e, é claro, o desenvolvimento. José Martins Javançá, que ainda no Programa de Valorização das Aldeias Turísticas, duas famílias das localidades, que devem ser contemplado com investimento nas suas moradias. E no quadro do projeto Aldeias Turísticas, não tem também duas famílias que devem ser contemplado com investimentos nas suas moradias, para receber turistas, e não só, e desenvolver outras atividades ligadas ao setor. Não está falando de 2 mil contos, para duas acessibilidades, tanto ali de Mofina, como também de Água das Patas, na zona de Picagute, que logo a seguir também está a ser finalizado. Acredito que estamos em condições de falar que estamos a desenvolver firme, e é isso que as ilhas e as municípias, em particular, oferecem, sobretudo no domínio do turismo. A verdade é que, também, com grande parceria do governo, muito recentemente foi notável na Ilha da Brava, onde é que as ilhas, como São Nicolau, onde é considerado um mercado de valor, de que diria eu, diminuído, que também contribui para ter mais acessibilidade, mais transporte, e alguns incentivos, como é o caso de redução de custos das passagens, e com que também fizemos, com que não tenha mais procura, e que mais petafluí, o setor, sobretudo, do turismo, e aproveita as potencialidades das localidades. A população, para considerar que as obras, é uma ex-valia para o desenvolvimento das localidades. Bom, nós estamos muito contentes, agradecer a Câmara Municipal, e a sua equipa, porque nós estamos contentes, e sem palavras, porque é um desenvolvimento grande, para a zona de Mufino, onde nunca tinha caminho, nunca tinha nenhum condições, porque o caminho ali era maior, mesmo doente, para não saber o que ele era na costa, e morto também, para não saber o que ele era na cabeça. Portanto, nós estamos sim, em palavra hoje, nós estamos contentes, e pessoas de zona também, também estão tudo contentes, e pessoas também estão ausentes, estão tudo contentes também. Que esse grande trabalho, nós estamos desejando, o presidente de Câmara, e a sua equipa, sucesso sempre, na sua luta. Hoje é um dia de festa, porque recepção de máquina na zona, e uma viatura pisada pela primeira vez, não está ficando muito contentes, e obrigado de tudo. A minha família é uma felicidade, porque nunca tinha caminho para baixo, nem para bem, não estava ali para o controle, era para ir para o campinho, nunca estava hoje, às vezes, corno, não estava pegado na mão, não estava todo, não estava. Mas assim, a estrada, para mim, é uma felicidade, nunca tinha nem palavra para falar. A família é uma felicidade, porque nunca sou um pensamento, em modo que tinha que falar, está a morrer uma pessoa, para não estar ali na cabeça, está a doença uma pessoa, para não ir àquela costa, pedir de ajuda. Assim, eu vejo isso coisa aí, para mim, é uma felicidade, não. Aquilo é um grande trabalho que vocês iam fazer, mas eu nunca tinha nenhum caminho, não estava, se tinha um morto, gente daquele na cabeça, um carro que a gente vai, gente a apetar, gente a apetar lá na campinha, para bem transportar, assim, tudo, dada a estrada, que já se fazia, aqui na zona de Mofina, tudo o que os ia ficar, gente, mais fácil, e muito agradecer, presidente da Câmara, que deu os grandes esforços para trazer essa belíssima máquina aí na Mofina, e há de fazer um grande trabalho, Deus te acompanha vocês todos, para tudo e bem, porque a zona é ficar desenvolvida. Estou muito satisfeito, que até uns 30 anos, como está a dizer, já tinha uma estrada, que é para bem, até ali na Mofina, que desde que eu me fazia a casa, me procura tudo de maneira, eu tenho uma estrada, então, nunca me consegui, então, é uma grande alegria, para ser, não estou a falar, nada, sento ali, não estou a agradecer, presidente da Câmara, uma grande emoção, que assim, que cada coisa, não estou a falar, tem-se dia, sempre aparecendo algumas coisas, assim, mas tudo enquanto, isso é resolvido, então, eu estou muito satisfeito, sim, para a gente Mofina, não estou a falar, não estou a falar, eu normalmente, é um, desde antigamente, se aconteceu qualquer coisa, é um problema, para a gente chegar, até chegar lá no caminho grande, que é um caminho, que tinha assim, tão perigoso, além da zona de Mofina, zonas de modo água, das patas e pico agudo, também tem que ser contemplado, que melhoria a inacessibilidade. Isso é Nicolau Pailha de Fogo, onde a Associação Bons Amigos Internacional, está na C4, campanha de castração e desparasitação, despossa para mosteiro, e de Santa Catarina, gostei, esta na São Felipe, onde as têm atendido, em média, 60 animal para dia, de acordo com a veterinária Lara Batista, o impacto de que as campanhas anteriores, já começam a ter sentido. As 4ª campanhas a decorrer na parte anexo ao polivalente de bairro de 3º Congresso. Tchau gaiolas com cachorro e gatos, uns já está castrado, outros está para a cerveza, e outros está lá apenas para fazer desparasitação e seguimento. Cabo está cheio e trabalho, que falta para a Associação Bons Amigos Internacional, que se trabalha em parceria com a Câmara de São Felipe, Associação Projeto Vitória, Ministério da Cultura e outros parceiros. Cerca de 60 animais está passando a Monde dos Técnicos 10 de segunda-feira. Apesar de que o trabalho está contente e para a maior pessoa se tem estado a dirir cada vez mais. Do que temos observado, das primeiras vezes havia muito pouca aderência à campanha e neste momento conseguimos ver que há mais pessoas a trazer os seus animais, mostram maior preocupação. Muitos animais que já eram castrados, que foram castrados nas missões anteriores, que agora regressam, outros que vêm só para desparasitar já vieram mais de uma vez, as pessoas não querem fazer a castração, mas são animais que estão dentro de casa, portanto não contribuem para o aumento da população. Portanto, nós fazemos um bocadinho de tudo aqui, quer as castrações, quer a desparasitação, que aparecem-nos muitos cães com carrapato, com pulga, quer outros tratamentos que sejam necessários, animais que têm algumas hérnias, problemas nas orelhas, tudo e mais alguma coisa. Desde os veterinários notam também, mas aparentemente está menos animal com doenças sexualmente transmissíveis e com menos tumores. Eu diria que desde o início, desde as primeiras vezes que começámos a vir cá, nas primeiras campanhas estamos a encontrar menos, menos animais com esse tumor, que é sexualmente transmissível, entre animais apenas, não se transmite aos humanos, mas tenho que fazer uma análise mais detalhada, mas em princípio sim, quer esse, quer por exemplo animais com coceira, que encontrávamos muito nas primeiras campanhas, mas neste momento não estamos a encontrar. E mesmo carrapatos, o grau de desafeção, portanto a quantidade de carrapatos que encontramos, há vários animais que aparecem com pulgas, carrapatos, mas menos quantidade, portanto não é tão grande a infeção. Isso significa dizer então que os impactos da insistência da Câmara, juntamente com a parceria da Associação Bons Amigos, a nacional e a internacional, já se começam a sentir? Eu diria que sim, eu acho que sim, e mesmo andando na rua, e portanto o muito bom é que nós também recebemos contactos de turistas, por exemplo, que vêm cá, e que por contactar com alguém, se apercebem que nós estivemos aqui presentes a fazer este trabalho, e que nos contactam a dar os parabéns, porque vêm os animais em melhor estado de saúde, com coleira, mais gordinhos, e portanto isso é muito bom também a nível do fogo, para aumentar o número de turistas, porque isto é uma coisa que os turistas ficam muito afetados. Na um gaiola, à beira de porta, de saída, estava Santiago, castrado e medicado, que espera ser dono de Jailson, para bater o mal para ir a casa. Jailson fica contente com essa campanha, para modo assim, se o animal está por ter melhor qualidade de vida. Já já, e para agradecer a oportunidade ali, para combater o vandalismo de cão, e também para ter cuidado com os nossos animais na casa. Por isso que era que foi um motivo que vão trazer ali para ter o maior cuido. E o cozequinho trazer para o bem fazer? Só para desparasita ou para castra? Tudo isso, para desparasita e castração. E o que chama isso, para o cachorro de uma melhor qualidade de vida? Claro, sempre vão ter cuidado com os nossos animais, se não gostam, não tem que dar cuidado deles. E qual é a mensagem, então, que o que deixa para outros donos e animais, que ainda que trazem de sesma aqui? Quem é que gosta desse animal, que está crescendo hoje, esse animal direito, deve trazer para cuidar desse animal de melhor forma. Sendo que não tem veterinário ali, para fazer castração e parasitação, que é sempre bom. E o Chama devia ter mais campanha desse tipo, ou se calhar ter próprio, uma clínica de associação de bons amigos ali, para ajudar a nos cuidar dos animais? Certo, certo. Para ter sempre, para ajudar a nos combater os animais, para ter comunicamento, para tratar, que ele é sempre importante. Lara Batista Flamengo, esse tipo de campanha devia ser mais prolongado, para morrer sempre nos primeiros dias, está gastando seu tempo de capturas. Mas ela está contente com a sensibilização, que está dando resultado, e pessoas têm estado a aderir. Por isso, ela está fazendo um balanço provisório positivo. Ainda no âmbito da quarta campanha, e de sensibilização, eles fazem uma visita, a Jardim Flores de São Filipe, e amanhã está bastante, na Escola de Ensino Básico de Cobon. E hoje é quarta-feira, dia de nós Língua Materna, com o Marcelo Moreira. Cusa cadreto. Cusa que tapou alguém medo. e que tem canela comprido. Exemplo. Cabo fica na rua, de altas horas de noite, para canelinha que pegabu, lá na beco de casa Chubenga, com casa Chumbim. um Cabo Verdeano, um Cabo Verdeano que quer saber nada sobre o alfabeto Cabo Verdeano oficial, se ele ouve escrevido as palavras na minha direita, trocado interferência de alfabeto português, ele tem tendência de ler com CIGI, mas, assim está mal trocado as razões. no alfabeto Cabo Verdeano oficial, letra G, catalé do G, na nenhuma variante, na nenhuma contexte. isto é, letra G, que é mais que a fêmea na nossa alfabeto. para mim, ele representa só um som chescan, som G. portanto, palavra que nós estamos hoje, escrevido, deve ler com CIGI. De mesma maneira, na variante de solto a vento, se nós hoje, escrevido P-U-R-T-U-G-E-S, nós que deve ler portugês, ou portugês, mas sim português. Primeiro, para ver a letra E, letra G, só pode ler do G. E segundo, para ver a letra E, que é mudo na variante de sol, de nossa terra. Portanto, que pode ler portugês, mas português. E Largo de Forte São José, na cidade de Porto Inglês, na Ilha de Maio, foi palco de primeira edição de Roda de Conversa Musical, promovido pela Câmara Municipal. O evento tem como objetivo, na cada edição, convidam o artista maiense para contar-se a história e a experiência na música de música, mas também de outros artes. Nesse primeiro edição, que estreia, convidado foi o músico Jorge Tavares. Roda de Conversa Musical, é como o próprio nome diz, um evento de caráter musical e que tem envolvido músicos e compositores maienses, que tem destacado no panorama nacional e internacional, para que, na cada edição, esse poder partilhe-se as experiências, com jovens artistas locais e também outras pessoas que, eventualmente, podem ter interesse. E, a partir de agora, já fica-se com o compromisso ali na agenda cultural de cada mês. Tem um artista para que conta-se a própria história, acompanhado de momentos musicais. Para essa primeira edição, foi convidado Jorge Tavares. Uma história de amor, um bom dia, Julieta, uma história de conversa ali para a comissão, para o telespectador, diz quem que é Jorge Tavares? Jorge Tavares é um cidadão manse, pronto, que se eu ligado à música, pronto, eu saí de maio, ainda trabalhei na praia, no aeroporto, mas sempre um, sempre ligado à música, ligado à música, mas, quer dizer, a música que me leva de maio para outras paragens de Cabo Verde, é aquele que é Jorge Tavares, um cidadão humilde, um cidadão de mundo, um cidadão de música. Ok, e como é que você tem essa iniciativa ali? Essa iniciativa é muito louvável, é muitíssimo importante, porque só a partir dali, um artista que entra na monta diz, põe-se de trabalho, porque muitas vezes, eu vou ter grandes artistas, mas eles estão lá muito particular, e evidente, tem uma porta fechada, e isso é uma forma de fazer-lhe expandir e apresentar esse trabalho, e para mim é muito gratificante, porque se inaugura esse percurso, tem que saber porquê, a partir de mim, a partir de hoje, que eu, artistas e maio, então começa a parecer, é muito bom para alguém passar a conhecer outros artistas, sobretudo os compositores. E qual é a impressão que fica desse primeiro início? e isso, enfim, sempre, vou ter ficado um pé atrás, será que pessoas estão a parecer, será que pessoas que estão a parecer, mas primeiramente, esse espaço ali, é um espaço ímpar, é um espaço ímpar, e só se não olhar, panorama desse espaço, é um espaço ímpar, é muito gratificante isso, e depois, aquela mudura mana que estava ali, sobretudo, que as questões, pessoas desinibidamente, podem estar colocando para mim, que é igual. E para o vereador de Cultura de Câmara Municipal de Maio, a intenção é de ter uma agenda fixa que está por adjuntado útil ao agradável. A ideia é a seguinte, essa minha feira cultural, feira que não tem estado a fazer por meses, o horário de conversa, também tem que ser o mesmo procedimento, porque cada mês, o horário de conversa com artistas diferentes, e não só artistas, mas também, em outros setores, também da cultura. O objetivo é o que você quer? O objetivo é que diversifique a própria agenda cultural, se não tem uma agenda cultural que não está a trabalhar por meses, e não só diversifique a agenda cultural, e a ocupação também de pessoas que têm visita a ilha. Iniciar com Jorge Tavás, era um motivo especial? Sim, porque é o próprio Jorge, esse estilo, é o único que não se disponível de momento, na mês de julho, também tem mais um artista amanhãs também, em princípio, na final de julho, no sentido de trazer pessoas para o próprio espaço, o forte, trazer cultura para o forte e para o baixo da cidade. E por que é forte, o localização? Pronto, é um espaço bem localizado, na segunda rua da cidade, e depois, não valorizá-lo também, é um espaço que se merece ter valorização e não ocupá-lo também. na segunda rua da cidade, na segunda rua da cidade, na segunda rua da cidade, e não ocupá-lo também. e aí, O que é isso?